O anúncio da volta das festas de rua na região da PUC ali tem tirado o sono dos moradores de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. Inclusive um evento marcado na internet para o mês que vem conta com milhares de pessoas confirmadas. O problema é que as últimas festas que aconteceram no local trouxeram o quê? Muito transtorno, ninguém dorme lá, então a bagunça é aquele negócio. Então você vai ver comigo as imagens e essa denúncia dos moradores para a equipe da Record TV. Então aumenta o som aí e vamos dar voz a essa população. Medo que essa cena se repita e a tranquilidade seja mais uma vez interrompida. Nos vídeos é possível ver a rua Ministro Godói em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo, lotada de gente. A bagunça começa cedo e dura até a madrugada. O som alto ecoa para dentro das casas. A rua fica intransitável. Sair ou chegar em casa fica impossível. Fecha este carro que tenta passar pela multidão. Ele chega a parar e pedir passagem, mas demora para conseguir. Essa moradora já teve que pagar estacionamento várias vezes e chegar em casa a pé. E atravessar toda a rua Ministro Godói no meio de pessoas alcoolizadas, drogadas. E o transtorno não termina quando a festa acaba. Veja como a rua ficou após o pancadão. O meio fio tomado pelo lixo. Garrafas e latas de bebidas, copos de plástico, muita sujeira. O mau cheiro de cerveja misturada com vômito, com xixi. E o lixo, lixo que é demais. Sônia não é a única a sofrer com as consequências das festas. A maioria dos moradores é contra. Júlio explica que eles foram obrigados a presenciar uso de drogas, abuso sexual. Fora o barulho que não deixava ninguém dormir. Trouxe muita violência para o bairro. Trouxe assalto, trouxe drogas, traficantes. Trouxe abuso sexual de meninas. As imagens foram feitas pelos próprios moradores. As festas, batizadas como pancadões, começaram logo depois do carnaval do ano passado e se estenderam até setembro. Foi no meio desta bagunça que Gisela se mudou para o quarteirão. Ela, que procurava sossego, assustou. Eu realmente não imaginava que a PUC em São Paulo, que ao redor da PUC em São Paulo, tivesse o caos que estava. Era impossível de dormir, era impossível de fazer qualquer coisa. Era enlouquecedor. Após uma grande batalha, os moradores conseguiram a proibição com a subprefeitura responsável pela região. Uma força-tarefa foi montada para impedir que os jovens voltassem a fechar a rua. A polícia e a Guarda Civil Metropolitana fizeram uma grande operação por lá no segundo semestre do ano passado. Fizemos uma força intensa, onde nós tivemos aqui policiamentos, viaturas que poderiam estar com outro destino preventivo, tratando de segurança pública de fato. E tivemos que ficar praticamente pagiando crianças travessas. Mas o convite de uma festa que circula pela internet voltou a preocupar os moradores da rua. Uma nova festa foi marcada para o dia 23 de fevereiro. Chamada de bloco de carnaval, está sendo organizada por estudantes da PUC. A universidade fica na mesma região. Até agora, o evento já tem mais de 35 mil pessoas interessadas. A rua está tranquila agora porque é período de férias. Mas o que os moradores estão preocupados é como o espaço desse quarteirão, que tem cerca de 250 metros, vai ficar, caso os 7 mil confirmados e os 28 mil interessados resolvam comparecer à festa. Os moradores esperam que a festa não seja autorizada pela prefeitura e acreditam que o movimento não tem as características de um bloco de carnaval. O que a gente vê aqui no entorno da PUC são pancadões. Na verdade, a gente percebe essa licença para desfile de blocos ser uma maquiagem ou uma festa de pancadão nos modos que existia. Eles também pedem apoio da reitoria da universidade. Se o bloco tem esse nome, existe uma anuência da PUC, ou pelo menos ela está sendo passiva nesse sentido, de deixar o bloco acontecer e ela também não assume responsabilidades sobre as consequências. A PUC de São Paulo diz que não tem nenhuma relação com o bloco que está marcado. e ressalta que não apoia o evento. A página nas redes sociais está aberta ao público. Aos moradores, o evento parece uma afronta depois de tanto trabalho para acabar com os pancadões. A gente trabalhou muito para que acabasse o pancadão da PUC. E essa festa é uma ameaça para que se volte toda a bagunça que a gente tinha no bairro. E a gente, o Hiperdizes, não quer isso mais de volta. Eu vou lutar pelo meu bairro. Eu não vou desistir por causa desses problemas. Olha, nós procuramos a prefeitura para saber se o bloco marcado foi autorizado, mas até agora não tivemos resposta. Já a polícia militar informa que participa de reuniões pré-agendadas para discutir o plano de ação nesse tipo de evento, mas até agora não houve nenhuma convocação. Será que nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades do carnaval passado, com as ruas superlotadas, com toda aquela bagunça? A gente não pode desistir e entregar o bairro na mão de um monte de vândalos. Quer fazer a festa? Faça, mas de forma organizada.